Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise do resultado que foi divulgado e que a gente teve teleconferência hoje ainda, que é o Banco Pan. Por que o Banco Pan e por que a capinha não está amarela? A capinha não está amarela porque ele não está no portfólio ainda, o Banco Pan porque justamente comprou a Mosaico e com isso a gente tem, passa a ter importância ali porque vai ser dada essa compra através da troca de ações, então vai ser dada ações do Banco Pan, um percentual de ações do Banco Pan, se não me engano, 0,8%, 80% do que se tem em Mosaico em Banco Pan e justamente esse movimento faz com que a gente tenha que passar a avaliar o Banco Pan daqui para frente. A operação, para quem não viu o vídeo anterior, financeira bancária, foco nas classes C, D e E, nos dá aí uma clareza na estratégia do banco, acho que é bem interessante, controlado completamente pelo BTG e mais recentemente justamente o gatilho que fez a gente passar a avaliar eles, comprou a Mosaico, a Mosi 3, vejo como simbiótico para ambas, tudo muito bem explicado na análise do segundo trimestre de 2021 que está aqui embaixo na descrição, como sempre. A análise, como dito, foi feita há um mês, a compra da Mosaico ali que está no portfólio, a visão mais estrutural e a discussão do porquê é interessante ou não é interessante manter o ativo, liquidar a parte com o lucro da Mosaico está toda embaixo aqui na descrição do vídeo com a análise do segundo trimestre de 2021, justamente no vídeo anterior. Então está na descrição para quem não viu, eu aconselho veementemente, desculpa pelo celular, eu aconselho veementemente para quem não viu, assistir o vídeo. Aqui é mais um acompanhamento do resultado que eu vejo como positivo, nada brilhante, mais positivo. A gente vê na tela a evolução de número de clientes, bem positiva, a gente vê ali que deu, tinha uma estabilizada nos últimos dois trimestres e agora justamente deu mais um pulo considerável, assim como engajamento, que fica aí na tela para o pause, e aí cada um desses negocinhos aí dá para ver e aprofundar um pouco mais para quem tiver interesse, não vejo como propriamente muito relevante, mas não deixa de ser interessante para quem está querendo avaliar mais a fundo a operação. Um pouco mais de dados sobre o app, o aplicativo, e o volume transacionado na tela dando um pouco mais de cor, a gente vê um crescimento muito forte nesse trimestre, o que é muito positivo, cada vez mais o banco conseguindo não só mais clientes, mas clientes que estão de fato aumentando a atividade e cada vez mais entrar no mercado de forma mais intensa. Vale colocar na tela o que foi feito e o plano de lançamento deles, então produtos que foram lançados recentemente durante esse período, mais do que isso, que eles pretendem lançar até nos próximos momentos, incluindo ali, a gente já vê a Mosaico participando ali com o cashback, a própria Buscapé, que inclusive já teve em 31 de 10 o lançamento do cartão junto ao Banco Pan, mais detalhes aí na tela, é aquele cartão que a gente tinha comentado na análise da Mosaico, com o cashback, por aí vai, então bem interessante o movimento. A gente já deve inclusive no próximo trimestre ter números ali para dar uma olhada de quanto de aderência tem, o quanto foi positivo para a empresa como um todo, para o Banco Pan. O operacional financeiro vem consideravelmente positivo, a rentabilidade com uma leve redução quarter on quarter versus o período anterior, não é problemático considerando que a gente deveria um forte crescimento da operação, então eu acho que é mais do que natural crescer um pouco mais e acabar sofrendo de leve ali na rentabilidade, o lucro díquido continua sendo saudável. Quando a gente olha a provisão para o devidor duvidoso, PDD versus a carteira de crédito, a gente vê bem controlada, um delta aumento versus o período anterior, então quarter on quarter, não vejo motivo para reclamar, mas novamente não chama a atenção da operação pelo brilhantismo. Na tela agora os números dos nove meses anteriores mostram ali uma clara melhoria, mas é mais para informação, isso porque a gente tem ali o ano de 2020 como não o ano dos mais comuns e padrão. Então assim, não dá provavelmente para fazer um comparativo vai no seco e esperar a compreensão de que não, de fato teve uma melhoria absurda, por melhorar a operação, foram vários fatores ali. O ano de 2020 foi bem outlier com a pandemia, então não dá propriamente para avaliar isso daí de forma seca. Abrindo mais a operação, a gente vê o vínculo forte com o consignado agora com a abertura da FGTS e veículos leves, como foi dito na outra análise, então mantém-se o direcionamento deles. Fica claro isso pela originação, o FGTS é justamente a novidadezinha que tem aí, reforçado pela participação em carteira de crédito, não é algo de um momento, é algo que é continuamente assim, somando ali dessa vez menos de 90% do total, isso dado forte o crescimento do cartão de crédito, que é super positivo, justamente para o esforço de diversificação e vai muito alinhado com a questão da compra da Mosaico. Vale ressaltar que 90% da carteira tem colateral, o que torna o risco consideravelmente mais baixo, porque eu tenho ali justamente o que tomar no caso de não pagamento. A inadimplência da carteira passa a estabilidade, os níveis mais altos é justamente devido ao público-alvo, eu vejo como mais do que natural, é parte da operação. Se a gente pegar operações como, por exemplo, da Guararapes, com a Riachuelândia, a gente vai ver números também que tem esse nível de inadimplência, um pouco maior em alguns casos, quando eu falo, por exemplo, de crédito pessoal. Não vejo necessidade, mas para quem quiser ir a fundo, a gente abre justamente área por área da operação consignada e FGTS na tela para o pause, eu vou dar uma pausinha justamente para vocês poderem pausar aí, o financiamento de veículos para o pause na sequência, com continuidade de crescimento, que é bem positivo, mesmo durante esse período de cadeia de suprimento um pouco mais lesada e aumento de preço, tanto de usado quanto de veículo novo. A parte de cartões continua sendo a mais relevante, não por representatividade, mas por ser incipiente e com forte crescimento. Hoje, 9% da carteira de crédito, como a gente viu anteriormente, com o auxílio da Mosaico, pode se tornar um motor de crescimento, potencializando justamente esse crescimento que já está forte, que já vem forte, então é super positivo, pode ser uma área que pode gerar muito valor para a operação. Por último, as seguros, a área de seguros pura e simplesmente, porque eu coloquei as outras, acho que é sacanagem simplesmente não botar esse pedaço aqui. Finalizando com a abertura das fontes de captação de recursos, que mostram o crescimento consistente, mais do que isso, fortemente suportado por CDB, o que dá justamente um alicerce bem tranquilo aqui nessa operação. Eu vejo a operação como feijão com arroz, evoluindo. A compra da Mosaico é simbiótica, nada brilhante a operação aqui, mas é positiva. Operações vinculadas a varejo chamam mais atenção. O caso ali de banque com a via varejo, é a própria Banco Carrefour com o Carrefour do Atacadão, a operação da Midway com a Guararapes, mas não chega a tornar o longo prazo do Banco Pan como negativo, especialmente a gente vendo esses últimos movimentos e vendo o crescimento e aderência que eles estão tendo, tanto em aplicativo quanto em cartão de crédito. Então o movimento está indo positivo. A redução da posição em Mosaico com lucro foi lógica, muda o ativo, muda a tese. Aqui eu não sou mais aquela operação vinculada a cashback e caminho do cliente, a trajetória do cliente. Eu estou muito mais vinculado aqui a uma instituição financeira que tem o cashback e a trajetória do cliente. Então muda completamente. Isso tudo explicado na análise anterior, que está aqui embaixo no segundo trimestre de 2021. Mas eu não vejo racional para a realização dessa operação com prejuízo. O ativo tem um caminho promissor, um caminho não dos mais brilhantes, mas promissor. A abertura da posição vai ser feita e troca a corzinha do nome na capa do vídeo, já que assim que o swap, que é a troca de ações, for feita, a gente aguarda isso. Deve levar algum tempo ainda. Mas uma vez feito, a gente começa a tratar o Banco Pan como de fato fazendo parte da cadeira, porque sempre tem como ter a possibilidade de eventualmente não dar certo, ou trocar... A gente viu agora com a Dominos sendo comprada pelo Burger King, que por mais que esteja fechado o negócio, não é uma certeza, certeza. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise. Amanhã, imagino eu, o Ultra Park, deve estar saindo agora o resultado. Valeu, galera! Grande abraço!